Música Vereador de Londrina suspeito de receber propina vai continuar a usar tornozeleira eletrônica. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Para o presidente do STJ não houve comprovação de constrangimento ilegal ou abuso de poder que justificasse o deferimento da liminar para dispensar o uso da tornozeleira eletrônica. Em janeiro de 2018, o juízo de primeiro grau determinou o monitoramento do vereador afastado Mário Takahashi pelo prazo de 90 dias. Após o período, o Ministério Público requereu a prorrogação da medida, mas o pedido não foi aceito. O Tribunal de Justiça do Paraná, porém, restabeleceu o monitoramento para garantia da ordem pública e para evitar ameaças a testemunhas e destruição de provas. Contra esse acórdão, a defesa recorreu no próprio Tribunal de Justiça do Paraná com embargos infringentes. O Código de Processo Penal prevê os embargos infringentes quando a decisão de segunda instância não é unânime e é desfavorável ao réu. No habeas corpus dirigido ao STJ com pedido de liminar, a defesa alegou que enquanto não há resposta do Tribunal Estadual sobre os embargos infringentes, o réu não poderia continuar com a tornozeleira eletrônica. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o argumento seria válido se o cumprimento da pena estivesse sendo antecipado ilegalmente. Mas, no caso, o uso da tornozeleira configura apenas uma medida cautelar necessária ao andamento da ação penal. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Aventura Aventura